Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Sport Recife a Notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Visando se proteger do assédio de outras equipes em cima dos jogadores da base leonina, o Sport acertou a assinatura do primeiro vínculo profissional do meio atacante Fernandinho, de apenas 15 anos, um dos destaques da Copa do Brasil Sub-17, e um dos atletas que ainda não possuía vínculo profissional com o leão. Como o atleta possui ainda 15 anos, e não pode assinar o vínculo de imediato, já que de acordo com a lei Pelé, e FIFA, determinam a idade de 16 anos como mínima para contratos de trabalho, o leão usou de um mecanismo parecido com o que o Palmeiras fez com a jovem promessa, Hendrick, para garantir a permanência do jogador na ilha. Nesta semana, o leão assinou um pré-contrato com Fernandinho, sem efeito federativo, que formaliza as bases do vínculo profissional a ser efetivado. O acordo profissional passará a valer a partir da data de aniversário do meio atacante, no dia 10 de outubro. O contrato será válido até 2025, como no caso da maioria das promessas do elenco sub-17, com 80% dos percentuais pertencentes ao esporte. Os outros 20% serão do empresário do atleta. O diretor de base do leão, Jorge Lucas, comentou sobre o acerto com o atleta, e a importância de se antecipar às investidas de outras equipes. Seguindo a premissa da nossa gestão, que é valorizar os atletas, estamos fazendo esse pré-vínculo para quando ele fez 16 anos já esteja segura. Um atleta de 15 anos que teve um grande destaque na Copa do Brasil Sub-17. Ele tem totais condições de performar a curto prazo no elenco profissional. Ele é um dos melhores do elenco. A gente sabe que no dia que completar aniversário, vai chover proposta. Então antecipamos e chegamos a um acordo. Destaque da base do esporte, Fernandinho chegou ao clube aos 12 anos, sendo captado do futsal. Há dois anos, na temporada de 2020, ele terminou se transferindo para o Flamengo, em meio a uma série de repasses de atletas da base para outros clubes do Brasil, devido às dificuldades financeiras e à falta de calendário devido à pandemia. Neste ano, pediu para retornar ao esporte e terminou aparecendo como destaque do time durante a Copa do Brasil Sub-17. Em seis partidas, marcou um gol, na vitória sobre o América de Natal, e o leão avançou até as semifinais, quando caiu diante do Palmeiras. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!